Rádio 591, Rádio Senado, sintonizada com o Brasil. ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM, 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Em Porto Velho, 103,7. E em Florianópolis, 93,1. Rádio Senado. Sete horas em Brasília. A partir de agora, as notícias do Senado, do Brasil e do mundo. Está no ar. Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 11 de abril, e você vai ouvir no Conexão Senado. Senado instala comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a manipulação de resultados no futebol. Com o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, na relatoria, e o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, na presidência, o colegiado vai investigar denúncias que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas, as chamadas bets. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto para incentivar a construção de cidades adaptadas aos eventos climáticos. Lamentavelmente, constatamos que teremos que conviver com os eventos climáticos extremos. E, dessa forma, é preciso adaptar as cidades para que os impactos desses eventos no espaço urbano sejam mitigados. E, Câmara, mantém prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções. Para manter a prisão, era necessário o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos. Está no ar o Conexão Senado, transmitido para Brasília, Rio Branco, Campo Grande, Teresina, João Pessoa e mais 13 cidades que fazem parte da rede Senado de Rádio. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, eu sou o Adriano Faria. Olá, eu sou o Gisele Carvalho. E até às 9 horas, no horário de Brasília, Gisele e eu, estaremos aqui na apresentação do Conexão Senado. E a gente manda o nosso bom dia para você que está ouvindo a gente pelas ondas do rádio. São mais de 90 emissoras que estão conosco neste momento. Entre elas, emissoras no estado do Ceará. Rádio Benfica FM em Fortaleza. Novo Sol FM em Maracanau. Rádio da Seasa do Ceará, que também fica em Maracanau. Rádio Alternativa Educador FM em Baixio. Rádio Regional FM em Milhão. Rádio Maranguape FM em Maranguape. E Rádio Jaibaras FM, no distrito de Jaibaras, município de Sobral. Todas emissoras no estado do Ceará. Também estamos no YouTube, no canal da TV Senado no YouTube, no Facebook, na página do Senado Federal no Face e no aplicativo Senado Notícias. Por meio do YouTube e do Face, você ouve o Conexão e vê o Conexão Senado com imagens do nosso estúdio aqui em Brasília. Você vai, por exemplo, curtir aqui a camisa do Gisele Carvalho, um rosa goiaba, é isso? É, mais ou menos isso mesmo, Adriano. E a sua, hoje está mostarda? Mostarda, o açafrão. O açafrão, como queira. Então, se você quiser acompanhar o desfile de cores aqui na bancada do Conexão Senado... A paleta de cores. Gostei, paleta de cores, show. É só você entrar no YouTube e no Facebook e acompanhar imagens do nosso estúdio aqui em Brasília. Ah, você pode participar aqui do nosso zap. Atenção, 619-861-9591. Repetindo, 619-861-9591. O Gisele Carvalho já está lendo aqui as mensagens. Daqui a pouco, ele vai começar aqui a ler as mensagens dos nossos ouvintes. 7-4 em Brasília. 7-4 também no Rio de Janeiro. Um abraço para você que está no Rio, na Cidade Maravilhosa, ouvindo a rádio do Senado em 105,9. O Senado instalou a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a manipulação de resultados no futebol. A CPI vai ter os senadores Jorge Cajuru, na presidência, e Romário, na relatoria. A reportagem é de Pedro Pinzer. O Senado instalou, nesta quarta-feira, a CPI das apostas esportivas. Com o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, na relatoria, e o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, na presidência, o colegiado vai investigar denúncias que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas, as chamadas bets. Ao destacar que as apostas esportivas movimentam muito dinheiro, Romário declarou que o possível aliciamento de jogadores e dirigentes para manipulação de resultados pode colocar em risco a credibilidade dos jogos. Ele informou que no seu relatório vão prevalecer o certo, a transparência, o justo e a honestidade. Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas, vamos dizer assim, dessas casas de apostas que existem no nosso país, entender e conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações. Jorge Cajuru defende que a CPI poderá recomendar no relatório final uma pena de banimento do futebol das pessoas envolvidas na manipulação de jogos comprovada. Não é essa bobagem de condenar por um ano, suspender por 90 dias, não existe isso. Será banido, terá que procurar outra profissão para trabalhar e se for gente que não seja do Brasil, terá que ser banido do Brasil. Ou seja, nem entrar mais no país e muito mais, tomar conta de time de futebol ou ser dono de time de futebol no Brasil. A CPI das Apostas Esportivas já quer ouvir o dono da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, John Textor, que anunciou ter gravações que comprovam a existência de corrupção da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Pedro Pince, pelas informações. Portanto, a CPI das Apostas Esportivas já vai começar aí os seus trabalhos, com a instalação, então, aí da comissão, com a eleição do presidente e a escolha do relator. Sete e sete, hora de Brasília, seis e sete, hora de Cuiabá. Bom dia para você que está em Cuiabá, acompanhando o Conexão em cento e dois vírgula cinco. Gisele, vamos começar aí as mensagens do WhatsApp. Vamos lá, começando o Movimentando o Zap, você que está mandando as suas mensagens, vale texto, vale áudio. Franco de Teresina está mandando a sua mensagem da Bom Dia para todo mundo. Franco, um grande abraço para você também, Patrícia, lá de Belém, no Pará. Patrícia Nasce, hoje aqui um belo dia de sol. Desejo paz a todos, para você também, Patrícia. Yuri já está ouvindo a Rádio Senado, manda um abraço para Gisele e Roberto. Ontem completaram 20 anos de casamento, falamos aqui, Yuri. Um abraço grande aí para Gisele e o Roberto e para você também. Obrigado pelo carinho. Ademir Ribeiro, lá de Porto Velho, também está com a gente, excelente jornal. Um abraço do Ademir Ribeiro. Quem mais está com a gente aqui? O Cristófio, lá de Maceió, manda rapaz. Tem cuscuz, tem macaxeira, tem café preto naquele copinho, né? Na de Figueiredo. E tem a mensagem aqui do nosso querido Cristófio. Ele manda um áudio aqui para a gente. O que o Cristófio está falando aqui nessa farra de quinta-feira? Fala, Cristófio. Bom dia, minha gente. Tô com a conexão, Adriano, Gisele. Tô aqui em Mariboto, mandando aquele cafezinho raiz, viu? Em sentido Arapiraca. Um grande dia para todos vocês, nossos ouvintes. Um abraço grande para você. Fiquem com Deus. Tempo e sol. Tá aí, ó. Cafezinho raiz é esse aqui, ó. Uau. Tem de tudo. Almoço. Almoço na minha terra isso aqui. Obrigado, Cristófio. Um abraço grande para você. Obrigado pelo carinho da sua participação. São os nossos primeiros ouvintes, as primeiras mensagens. O João Neto lá de Aracaju também manda bom dia, meus amigos. Deus abençoe a nossa quinta-feira. A Helena de Aracaju já manda figurinha de bom dia também. Por falar em Aracaju, Lucas Rios também manda um bom dia. E diz que está manhã chuvosa, hein? Manda até foto aqui do parabrisa do carro todo molhado. Bom dia, Conexão. Manhã chuvosa em Aracaju, diz o Lucas. Um abraço, Lucas. Daqui a pouquinho a gente traz outros ouvintes. Vai mandando aí a sua mensagem também. Legal. Agora em Brasília, sete horas, nove minutos. Você está ouvindo o Conexão Senado, que tem trabalhos técnicos da Isaura Oliveira e do Antônio Carlos Soares. Um abraço para a Isaura. Um abraço para o Carlinhos. Na produção do Conexão Senado, Rita Zumba, Ana Beatriz Santos e Mauro Verne. Um abraço aí para a galera da produção. E chegou aquele momento do nosso bate-papo de todas as manhãs. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Ele está com os dias contados no Brasil. Estamos falando do álcool líquido 70%, muito popular entre os brasileiros e que foi bastante usado na pandemia de Covid-19. Se você é fã do álcool líquido 70%, atenção! Por decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a venda desse produto vai ser proibida em todo o país a partir do final desse mês, 30 de abril. Então você não vai encontrá-lo mais na prateleira do supermercado ou da farmácia. O motivo é que o álcool 70% na forma líquida é altamente inflamável e está ligado a muitos casos de acidentes graves, principalmente em casa. Não é raro a gente receber a notícia de alguém que se queimou feio porque foi usar o produto para acender a fogueira de um churrasco ou limpar o chão da casa com a ajuda de uma enceradeira. Se você costuma usar esse tipo de álcool para limpar as mãos ou dar aquele grau na pia de casa, o que fazer a partir de agora? O álcool gel. Em 70%, esse vai continuar no mercado. Ele tem o mesmo poder de desinfetar objetos com a vantagem de ser mais seguro. Ele não pega fogo tão fácil quanto a forma líquida. E não é só o álcool em gel, não. Para jogar os germes para escanteio, você também tem à disposição o hipoclorito de sódio 0,5%, a popular água sanitária. Quer mais? Peróxido de hidrogênio. Peró o quê? Vamos descomplicar. É a água oxigenada. Ah, tem também o álcool líquido em concentração inferior a 54 graus, que não foi proibido. E o próprio álcool 70% vai continuar a ser vendido nas formas de aerosol e lenços impregnados. Claro que você tem que escolher a melhor substância desinfetante para cada ocasião. Mas o que queremos dizer é que você vai sobreviver sem o álcool líquido 70%. E a gente aproveita a oportunidade para fazer um alerta a você que talvez tenha aí a mania de ser químico. Se você já terminou a escola faz tempo, ainda se lembra das aulas de química? Talvez você se recorde do alerta do professor. Duas substâncias que separadas são aparentemente inofensivas podem causar um problemão se forem misturadas. Sabe a água sanitária? Como dissemos, ela pode substituir o álcool líquido 70%. E o Conselho Federal de Química orienta o seguinte. Use uma parte de água sanitária para cada 20 de água. Traduzindo, 50 mililitros ou um copinho de café de água sanitária já é uma quantidade suficiente para um litro d'água. Só que não caia na besteira de misturar água sanitária com outras substâncias, viu? Vamos supor que você queira dar uma de alquimista e inventa aí de misturar água sanitária com vinagre. Parece uma ótima ideia. Afinal, o vinagre é bom para matar germes. E se misturado com água sanitária, então, pode formar uma dupla que vai botar tudo que é micro-organismo para correr. Só que aí que mora o perigo. Se usados juntos, vinagre e água sanitária produzem o cloro gasoso, que é um gás tóxico que pode causar sérios problemas respiratórios. Olha o perigo. Não para as bactérias, mas para você. Esse é só um exemplo que mostra que é muito bom querer deixar tudo limpo em casa, mas é preciso tomar cuidado com qualquer experiência maluca. Vai no simples, gente. A dica é essa. Vai no simples. Use só uma substância desinfetante. Pode ser álcool em gel, ou água sanitária, ou água oxigenada. E o velho álcool líquido 70%? Esse não. Ele já cumpriu seu papel de dar uma mão quando o coronavírus estava causando arrepios. Assim, só resta desejarmos para ele um descanso em paz, velho amigo. É o álcool 70%, como é conhecido, é muito perigoso mesmo. A forma dele líquida é muito inflamável e a gente cansou de ver acidentes, notícias de acidentes, principalmente em acendimento de churrasqueiras. Mas é que isso já causou acidente por conta do álcool líquido 70%, não é brincadeira. Então, preciso sempre ter cuidado. Agora, vale para o álcool líquido 70% e vale para qualquer produto inflamável. Tratou com produto inflamável, vá com cuidado. Gasolina, querosene, não é brincadeira não. O que acontece? Qual é o problema dessas substâncias altamente inflamáveis, o álcool 70% líquido incluído? Você vai acender uma churrasqueira com essa substância, você está ali a um metro, por exemplo, da churrasqueira. Você vai dar um esguicho. O fogo faz ali um caminho da churrasqueira até onde você está. Caminho inverso. E pode causar até uma explosão. É muito perigoso. Muito perigoso. Com relação à churrasqueira, já existem no mercado vários artefatos que facilitam muito a vida do churrasqueiro. Existem aqueles tabletes de gel que você coloca lá na churrasqueira e rapidinho você não vai perder o seu churrasco por conta disso, não. O fogo sai rápido e com segurança. Falar nisso, você está me devendo um churrasco, Gisele. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Bora mudar de assunto. Agora em Brasília, 7 horas 15 minutos, em Campo Grande, 6 e 15. Bom dia, Campo Grande, cidade que nos ouve em 105,5. A Comissão de Esporte rejeitou o projeto que previa plebiscito para o Brasil sediar competições internacionais. Já o projeto que dispensa chamamento público para atividades do esporte, isso foi aprovado. A reportagem é da Bianca Mingotti. De origem da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que previa plebiscito para o Brasil sediar competições internacionais recebeu relatório pela rejeição da relatora senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, na Comissão de Esporte. A relatora argumentou que o critério econômico não deve ser o único norteador da decisão de sediar ou não um evento esportivo internacional, tendo em vista que eles incrementam e diversificam o turismo no país sede, com geração de renda, emprego e arrecadação. Leila Barros defendeu ainda que há o fortalecimento do esporte nacional e melhoria da infraestrutura esportiva e das cidades que recebem os eventos. A parlamentar ponderou que a estrutura para realizar um plebiscito nacional não difere da utilizada para as eleições federais ou municipais. A senadora apresentou dados do Tribunal Superior Eleitoral de que o custo para as eleições de 2020 foi de quase um bilhão de reais. Leila Barros avaliou ser um absurdo debater essa possibilidade de plebiscito, já que sua realização também ocasiona gastos públicos. É uma guerra de narrativas. Como se politizou até a questão da realização de grandes eventos no país, isso se tornou também um debate político, se politizou, eu acho que aqui, pelas nossas experiências, a gente tem que ter a coragem de apresentar dados aqui e ver que isso é um absoluto absurdo. A gente tem que debater plebiscito para realizar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada no país que a gente sabe que são eventos incríveis, não só para os atletas, mas para a população de um modo geral. Já o projeto, que inclui o esporte entre as atividades que poderão firmar convênio sem passar por processo de chamamento público, recebeu parecer favorável do relator, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e foi aprovado pela Comissão de Esporte. O texto, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Valeu, Bianca. Essa foi a Bianca Mingotti, aí, trazendo essas informações da Comissão de Esporte. 7 e 18 em Brasília, mesma hora de Aracaju. Bom dia para você que está na capital de Sergipe, acompanhando o Conexão em 103,9. Gesiel Carvalho, vamos às manchetes dos portais na internet. Vou começar pela Agência Brasil. O Brasil já tem mais de 3 milhões de casos de dengue em 2024, e Câmara decide manter prisão de deputado Chiquinho Brazão. Na Agência Câmara, esse também é o destaque. Câmara decide manter prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão e ministra propõe a abertura dos dados sobre repasses extras para a saúde em 2023. Aqui no Portal da Casa, diretor da Braskem admite culpa da empresa por danos em Maceió. Ainda no Portal do Senado, o Plenário decide debater anteprojeto do Código Civil em sessão no dia 17. São os destaques dos portais da Câmara, Senado e Agência Brasil para essa quinta 11 de abril, meu caro Faria. Maravilha! Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Muito obrigado a você que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube, no canal da TV Senado no YouTube. O Reizinho de Monte Alto, São Paulo, da Brasil Jornal TV, já está com a gente. A Carla está aqui pedindo informações a respeito de inventário. Ela sugere um quadro aqui para a Rádio Senado. O ouvinte envia a pergunta e depois ele receberia a resposta. Ô Carla, muito obrigado pela sua participação. Tivemos até uma entrevista bem interessante com uma advogada tributarista sobre inventário. Lembro que a gente fez essa entrevista há pouco tempo atrás, que o ouvinte também poderia pegar lá no site da Rádio Senado. Ficou bem legal, bem completa. A advogada é realmente bem didática com relação à questão de inventário. Faço essa sugestão para você, Carla. Valeu, Carla. Um abraço. Regino dos Santos está em Paris. Bonjour de Paris. Jogo de bicho e golpe do baú. O que é isso, Regino? Obrigado pela sua participação. E João Paulo da Silva disse que a água é direito do cidadão. Valeu, João Paulo. Um abraço para você. Aqui no Facebook, Suzy Lima está com a gente. Muito obrigado, Suzy. Rogério Serafim está em Araucária, no Paraná. A Maria Socorro Soares está em Natal. Muito obrigado, agradecemos. E o Davi Santos também está com a gente aqui participando. Pessoal, muito obrigado pela mensagem ou pelas mensagens de vocês. Agora há pouco, o Gisele Carvalho aqui destacou as manchetes da Agência Brasil e da Agência Câmara sobre a situação do deputado Chiquinho Brazão. Pois é, a Câmara manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, acompanhou a votação. Com 20 votos acima do mínimo necessário, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, atualmente sem partido. O deputado foi preso no dia 24 de março pela Polícia Federal, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções. Para manter a prisão, era necessário o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos. O deputado foi preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Brazão foi preso em flagrante por obstrução da justiça e crime organizado, depois de ter sido apontado como um dos mandantes da execução pelo ex-policial militar Rony Lessa, que confessou o envolvimento do crime. A prisão em flagrante, depois transformada em prisão preventiva, ocupou lugar central na argumentação jurídica sobre a manutenção ou não da decisão judicial. Isso porque deputados contrários à prisão argumentaram que a Constituição só permite que deputados sejam presos em caso de flagrante de crime inafiançável. Deputados da oposição argumentaram que a prisão fere a prerrogativa dos parlamentares. Para o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, a prisão de Chiquinho Brazão é ilegal. O Brasil todo espera justiça, mas nós aqui nesse dia, nessa noite, não estamos tratando disso. Estamos tratando da legalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Nós juramos a Constituição quando assumimos o mandato e, no nosso entendimento, essa prisão é ilegal, fere a Constituição brasileira. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, do mesmo partido de Marielle Franco, defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão como uma maneira de dar resposta à sociedade sobre a autoria de um crime brutal. Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado. Além de Chiquinho Brazão, também é acusado de mandante do crime o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também foi preso por envolvimento no crime o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio na época do assassinato. No mesmo dia em que o plenário manteve a prisão de Chiquinho Brazão, o Conselho de Ética da Câmara deu início ao processo que pode caçar o mandato do deputado. Dádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Muito obrigado aí, Antônio Vital, pelas informações. Portanto, está mantida a prisão do deputado Chiquinho Brazão, deputado que no momento está sem partido. 7h24 em Brasília, a mesma hora de São Luís, capital do Maranhão. São Luís nos ouve em 96,9. São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Alcântara. Também no Maranhão temos a Rádio Diamantina, em Governador Edson Lobão, Rádio Cidade em Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Ativa em São Mateus do Maranhão e Rádio FM Alô Maranhão em São Luís. Cidades É pelo Maranhão que a gente começa o nosso primeiro bloco de cidades. A Justiça do Maranhão determinou a Prefeitura de Pinheiro, que fica a 350 quilômetros de São Luís, que iniciasse ontem o ano letivo de 2024 em todas as escolas municipais. A decisão foi baseada em um pedido do Ministério Público do Maranhão. Uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 será aplicada em caso de descumprimento da decisão a ser assumida pelo prefeito do município até o limite de R$ 100.000,00. A Prefeitura de Pinheiro informou que o ano letivo começou em 18 de março para a maior parte dos 15 mil alunos do município. Apenas algumas escolas ainda estão sem aula por conta da ausência de aparelhos de ar-condicionados e ventiladores que foram furtados. Notícias do Distrito Federal e a gente continua no tema educação. Os professores da Universidade de Brasília decidiram entrar em greve. Os servidores técnico-administrativos da UNB já estão em greve desde 11 de março. A paralisação começa na próxima segunda-feira, dia 15. A última greve dos professores da UNB foi em 2012. Eles pedem recomposição salarial, equiparação dos benefícios e auxílios com os servidores do Legislativo e do Judiciário e a revogação de atos normativos criados em governos anteriores que impactam a carreira dos docentes. Notícias do Distrito Federal e do Maranhão no nosso primeiro bloco regional. Segunda Hora do Conexão trará notícias do Acre e também do Rio Grande do Norte em mais um bloco regional. Valeu, Gisele. Muito obrigado aí pela sua participação trazendo as notícias locais. 7h26 em Brasília. Mesma hora aqui da região do entorno, do Distrito Federal, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Formosa, Lusiana, e as cidades do estado de Goiás que acompanham a programação da Rádio Senado em 91,7. Vamos agora a um intervalo, um intervalo de dois minutos e na sequência... Zap. O Gisele Carvalho promete que vai dar aqui vazão às mensagens do Zap. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui o Senado é mais Brasil. Em outubro, serão realizadas eleições para prefeitos e vereadores. O prazo para tirar ou regularizar o título termina no dia 8 de maio. Quem tiver 15 anos agora, mas completará 16 até o dia 6 de outubro, já pode pedir o documento. Para mais informações, acesse o site do TRE de sua região. Uma campanha Rádio Senado. Você já pensou em ser senador algum dia? Se você é estudante do ensino médio de escolas públicas, participe do programa Jovem Senador e viva a experiência de se tornar um jovem senador ou senadora por uma semana. O tema desse ano do concurso de redação é Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Siga o perfil Jovem Senador nas redes e saiba mais. Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão. Conheça projetos em discussão no Senado ligados à defesa dos direitos do consumidor, toda quinta às 7h50 da manhã, dentro do programa Conexão Senado. Você está ouvindo a Rádio Senado. Deixe seu recado pra gente. Envie uma mensagem por SMS, Telegram ou WhatsApp para o número 619861 9591. Rádio Senado, sintonizada com o Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Voltamos, 7h29 pela hora de Brasília. E a gente continua por aqui, movimentando o nosso WhatsApp. Afinal de contas, eu só falo. Quem movimenta o WhatsApp é você. A Rita de Cássia Carvalho de Natal, manda figurinha de bom dia. Terezinha Bogo também. A Márcia Vilar de Aracaju, bom dia a todos. Todos vocês desejam um feliz dia pra você também. Márcia, tá aquele friozinho aí em Aracaju, né? Manhã chuvosa. Carlos Augusto de São Luís, bom dia. Tô aqui com o Conexão Senado. Valdinelli também de São Luís. Bom dia a todos que apresentam esse belo programa. Veja a previsão do tempo aqui na ilha. Pois é, de muita chuva. Durante esse final de semana, segundo a previsão que você mandou aqui pra gente, né, Valdi? Paulo Almeida. Gesiel, Adriano, eu e minha esposa Maria de Jesus ligados no programa. Abraços, amigos. Fiquem com Deus. Pra você também, Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. Ligadinho aqui no Conexão Senado. Tácio lá de João Pessoa. Também tá com a gente. Muito obrigado. O Ademir Ribeiro de Porto Velho. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui um ouvinte lá de Santa Isabel do Pará. Zé Messias. Eles aqui. Bom dia, amigos da Rádio Senado. Pai Sandu na final da Copa Verde. De ontem, contra o Remo, 1x1 no tempo normal, 4x3 nos pênaltis. Então, Pai Sandu tá na final da Copa Verde. Olha, parabéns aí pra Pai Sandu. E por falar em Copas... Deixa eu puxar aqui a Copa do Nordeste quando teve jogo, hein? Não, e aí? Como é que foi? Tudo normal no Nordeste. O Náutico perdendo. O Esporte ganhando. Tudo normal no Nordeste. Ontem ganhamos do Vozão. Cadê o pessoal do Vozão que eu tava falando que... Ah, o Vozão vai vir aí. O Vozão é o fantasma. Acabamos com esse negócio de fantasma. Perdemos a Copa do Nordeste no ano passado. Agora mandamos o Vozão pra casa. E estamos esperando o resultado agora do único jogo que falta das quartas de final. Que só vai acontecer na semana, que vem dia 20 ou é 21. Que é do Autos com... Quem, meu Deus? Do Fortaleza? Do Fortaleza e Autos. Mas já temos aí CRB, Esporte e Bahia, que ganhou 3x0 do Náutico ontem. E a gente tá vendo agora só... Fortaleza e Autos. Fortaleza e Autos. Dia 20. É, é o seu único jogo que falta. E desse jogo vai sair o adversário do Esporte. Já estamos na semifinal. Foi muito bonito. Gol, o Laço. Primeiro gol do Filipinho. Foi um gol, assim, belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Bonito demais. Se você que não viu, procura no YouTube aí. Gol mais bonito da Copa do Nordeste. Vai aparecer o gol do Filipinho. Bom, então. É isso, Adriano. Deixa eu ver aqui se tem alguns áudios. Tem um áudio aqui do Valdery. Que tá, inclusive, comentando o nosso dedo de prosa de hoje. Valdery, lá de Macapá. E essa informação aí do álcool gel, muito bom do álcool 70 aí. Sem pré-conexão aí. Colocando informações necessárias para a população brasileira. Deus abençoe vocês aqui na caminhada para poder manter a saúde em dia. Fica na paz. Sim, Rafael, Valdery. Um abraço para você, para a Cristina, para a Mel, que já está na escola. Muito obrigado pelo carinho dos macapaenses. Sidnéia de Ouro Preto. Bom dia, pessoal. Estou aqui na correria, mas estou ouvindo vocês. Obrigado, Sidnéia. Um abração para você também. A Maria José lá de João Pessoa sempre manda uma mensagem bonita aqui para a gente. Ela manda, inclusive, um áudio. Bom dia, Conexão Senado. Aqui é a Maria José Lima de João Pessoa, passando para dar um bom dia a todos os ouvintes. João Pessoa hoje amanheceu nublada, mas está muito linda. Obrigado, Maria. Um abraço grande aí para você também. E só para fechar os nossos áudios e também comentar, aliás, dar um testemunho sobre o nosso dedo de prós e o quanto é importante essa questão de você não dar uma de químico ou alquimista e sair misturando coisas. A professora Joanice, lá de Fortaleza, teve uma experiência que não foi muito agradável com relação a essa questão de misturar água sanitária. Enfim, vamos ouvir. Ela deu uma de química. Deu uma de química e deu ruim. Bom dia, aqui é a professora Joanice. O dedo de prosa hoje é mais que necessário, especialmente no que diz respeito a essas misturas que fazemos. Eu mesma quase morri com uma dessas misturas que fiz com água sanitária, álcool, água sanitária, álcool e vinagre. Eu fiquei, né, quase desmaiei, cheguei no hospital já com a coisa vermelha. Realmente eu vi a morte e de quebra ainda fiquei com um problema, né, uma ferida no estômago. Não lembro bem onde foi, mas quase morri. Portanto, não façam isso. Olha o perigo. Tá vendo aí, testemunho de quem sofreu na pele essa questão aí de misturar elementos químicos, né, é difícil, complicado. Às vezes você, não, vou fazer isso porque vai potencializar o poder de desinfetar. Você fez química? Você tá sabendo o que é que você tá fazendo? Então não inventa. Não inventa. Faz o fácil. Obrigado, professora, pelo seu testemunho. Tá aí, continua mandando mensagem pra gente, pro nosso zap 619-861-9591. 7h34 em Brasília, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que busca incentivar a construção de cidades resilientes ou resistentes às mudanças climáticas. A proposta promove alterações no Estatuto das Cidades. A reportagem é do César Mendes. O Estatuto da Cidade, em vigor desde 2001, estabelece as diretrizes da política de desenvolvimento urbano e reflete a preocupação com o acelerado crescimento urbano no Brasil, marcado pela ocupação desordenada do solo. As mudanças climáticas trouxeram um ingrediente extra para o problema e, por isso, a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou o projeto que acrescenta o fomento à construção de cidades resilientes aos eventos climáticos extremos como uma das diretrizes da política urbana do país. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lembrou que, na época da elaboração do Estatuto da Cidade, há 23 anos, o impacto das mudanças climáticas sobre os espaços urbanos não era tão evidente como é hoje em dia. Atualmente, essas consequências se apresentam de forma catastrófica. O expressivo aumento da frequência desses eventos é resultado do aquecimento global, que concentra a precipitação, amplia o período de estiagem e desequilibra o ciclo hidrológico. O impacto dessa realidade se manifesta sobretudo nas cidades, sujeitando a população a tragédias que, lamentavelmente, constatamos que teremos que conviver com os eventos climáticos extremos. E, dessa forma, é preciso adaptar as cidades para que os impactos desses eventos no espaço urbano sejam mitigados. Aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, a proposta segue agora para a análise do plenário. Muito obrigado ao César Mendes pelas informações. A gente aproveita agora para mandar um abraço para você que está em Maceió, acompanhando o Conexão em 105,5. Maceió, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco. Também em Alagoas temos a Rádio Salomé, em São Sebastião, Rádio Comunitária, em Arapiraca, e a History Web Rádio, em Maceió. Um diretor da Braskem assumiu a responsabilidade pelo afundamento do solo em Maceió, mas negou pressão a moradores e autoridades públicas. Senadores denunciaram irregularidades da empresa e defenderam revisão dos acordos de reparação. Repórter Érica Cristian. A CPI, um dos diretores da Braskem, admitiu a responsabilidade da empresa no afundamento do solo em Maceió e reforçou que os acordos contaram com o aval dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além das Defensorias Públicas. Marcelo Arantes negou pressão às autoridades e aos moradores, por isso avisou que os acertos não serão revistos. Ao final do aceito do acordo, a pessoa ainda teria um prazo para desistência do acordo, antes de assinar o acordo efetivo. A Braskem tem o acordo assinado hoje com cerca de 98,8% das pessoas. Nesse momento eu não vejo a abertura para reabrir todos os acordos. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, rebateu o diretor da Braskem e lembrou que os acordos estão sendo questionados na Justiça da Holanda, sede da empresa. Foi um contrato de adesão. Ali as pessoas não tinham possibilidade de compactuar, dizer concorda ou não concorda, aceitava ou não aceitava. Inclusive uma proposta draconiana com cláusulas leoninas. O relator da CPI, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, denunciou que a Braskem manipulou informações enviadas às autoridades públicas que a empresa não tinha um geólogo que ignorou as normas técnicas de exploração das minas e não monitorou as cavas. E citou ainda relatórios da Agência Brasileira de Inteligência mostrando pressão da Braskem contra os responsáveis pelo laudo da CPRM. Valeu, Érica. Muito obrigado pelas informações, trazendo aí os detalhes da CPI da Braskem. 7h38 em Brasília. O líder do governo minimizou a retirada da volta da cobrança previdenciária maior de empresas e dos pequenos municípios da medida provisória 1202. A oposição questionou o limite da compensação de créditos tributários, que será analisada na MP e que poupará 100 bilhões de reais a equipe econômica. Voltamos com a Érica Cristian. Foi instalada a comissão mista da medida provisória 1202, que agora só vai tratar da compensação de créditos tributários. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, antecipou que não vai retomar os artigos revogados pelo presidente Lula da volta da cobrança previdenciária de 20% para 17 setores da economia e o não prorrogado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, da desoneração da Folha para os pequenos municípios. Ele explicou que vai tratar apenas do limite de compensação de créditos tributários decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, do direito de empresas descontarem valores devidos à Receita Federal de cobranças pagas indevidamente. A MP estabeleceu que compensações acima de 10 milhões de reais serão feitas entre 1 e 5 anos. Em resposta aos parlamentares da oposição, que defendem o pagamento imediato do benefício, Rubens Pereira Júnior disse que não há dinheiro suficiente para todas as compensações. Esses créditos têm segurança jurídica, o governo irá pagar absolutamente a todos, mas dentro de um planejamento. Nesse contexto, ao analisarmos exclusivamente os créditos provenientes de sentenças judiciais transitadas e julgadas, durante o intervalo de janeiro a agosto de 2023, constata-se que a compensação atingiu a expressiva cifra de aproximadamente 60 bilhões de reais em débitos. Muito crédito sendo compensado, que não estava no orçamento aprovado por esta Casa e que pode desequilibrar quaisquer contas públicas. O líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, minimizou o fato de a MP 1202 ter perdido os artigos da volta gradual da cobrança previdenciária de 17% para 17 setores da economia e para pequenos municípios, e do que acabaria com o PERCE, Programa de Incentivos para o Setor de Eventos. Ele lembrou que esses temas se transformaram em projetos de lei em discussão na Câmara dos Deputados. Randolfo Rodrigues ressaltou que o importante é o governo recuperar a arrecadação para não comprometer o orçamento deste ano. Só a compensação tributária representou, ano passado, uma perda para a União de 60 bi. Representará este ano, se ela não ocorrer, de 100 bi. Então, só a compensação é mais que a soma de todos os outros. A desoneração dos 17 setores, a desoneração dos municípios e o PERCE. O governo aditou essa medida, porque senão o governo incorreria em crime de responsabilidade. Porque a desoneração dos 17 setores, o PERCE, a desoneração dos municípios e a compensação tributária não cabem no orçamento que o próprio Congresso aprovou. Antes da votação da MP da compensação dos créditos tributários, já nos próximos dias, os deputados e senadores vão ouvir em audiência pública representantes do Ministério da Fazenda e dos contribuentes. O presidente da comissão mista da MP 1202 será o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Muito obrigado a Erika Christian pelas informações. Um abraço para você que está em todo o país acompanhando o Conexão Senado pelas ondas do rádio, pelo YouTube, pelo Face, pelo aplicativo Senado Notícias. O que não falta é plataforma para você acompanhar o Conexão. 7h42, hora de Brasília. Mercado Financeiro Olha, dia ruim de Bolsa ontem nos mercados financeiros. O Ibovespa fechou em baixa de 1,41%, voltando aos 128.053 pontos. Já o dólar zerou as perdas da semana e terminou o dia valendo R$ 5,07, com uma alta de 1,41% no mercado à vista. Ontem foi dia de divulgação dos dados de inflação. Por aqui, a inflação medida pelo IPCA desacelerou mais do que o esperado. Vamos falar disso nas notas daqui a pouco. Já a inflação dos Estados Unidos veio acima das projeções e amargou o humor do mercado. Embora o CPI, na sigla em inglês, não seja a referência preferida do Banco Central americano, esse índice é usado para calibrar as expectativas sobre a trajetória dos juros na maior economia do mundo. Com a inflação mais forte lá, a previsão de início de corte da taxa de juros nos Estados Unidos, que era junho, passou agora para o segundo semestre, mais precisamente para setembro. O mercado também começou a precificar mais chances de o Banco Central dos Estados Unidos promover apenas uma redução neste ano. No começo do ano, se previa seis cortes e agora estão achando que se vinha uma, já está muita. Isso aí azedou os mercados. Queda nas bolsas americanas. Ontem, o SP500 caiu 0,95%, Dow Jones 1,9% e Nasdaq 0,84%. E hoje também o mercado continua azedo. As bolsas asiáticas fecharam em queda. A índice de Nikkei, bolsa de Tóquio, queda de 0,35% e na Europa a bolsa de Londres já começa o dia também em queda de 0,25%. Vamos falar sobre inflação. Os preços sobem 0,16% em março, com alta mais branda de alimentos. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,16% em março, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. O maior impacto do mês veio novamente do grupo Alimentação e Bebidas, com alta de 0,53% e peso de 0,11 ponto percentual no índice geral. É uma variação mensal menor do que fevereiro, quando os preços do grupo haviam subido 0,93%. Assim, o resultado final do mês representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com alta de 0,83%. E em março de 2023 teve alta de 0,71%. É a menor variação para março desde 2020. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 3,93% em 12 meses e no acumulado do ano até aqui, a alta é de 1,42% na inflação. Essas foram as informações do mercado financeiro, agora às 7 horas e 45 minutos. Internacional. Vamos, então, às notícias internacionais. Parlamento Europeu aprova novo pacto de imigração. Festival de Cannes divulga listo oficial de filmes nesta quinta-feira. Destaques da RFI com Adriana Moisés. O novo pacto de imigração e asilo da União Europeia aprovado ontem no Parlamento Europeu já é usado hoje como munição de candidatos às eleições europeias de junho próximo. A correspondente da RFI em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander, faz uma repercussão das medidas que pela primeira vez incluem cotas que obrigam todos os Estados-membros a aceitar um certo número de imigrantes. Há menos de dois meses das eleições europeias, o debate sobre imigração continua em alta e beneficia e muito a extrema-direita em alguns países da União Europeia. É o que constata um estudo recente do Conselho Europeu em relações internacionais ao mostrar, por exemplo, que a maioria dos simpatizantes da extrema-direita elegeu a questão migratória como sendo a principal fonte de inquietude. E isso pode influenciar o voto nas urnas. Grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo o Conselho Europeu para Refugiados e Exilados, que é uma aliança com 122 ONGs, Anistia Internacional e a Human Rights Watch chamaram o Pacto de Cruel e afirmaram que levaria a mais sofrimento e menos proteção dos requerentes de asilo. Por outro lado, 22 organizações da sociedade civil, como o Comitê Internacional de Resgate, o Conselho Dinamarquês para os Refugiados e a Oxfam afirmaram em um comunicado que, embora o pacto reduza o acesso de refugiados na Europa, ele também tem o potencial de trazer uma abordagem mais coordenada, previsível e centrada na proteção para o reassentamento na União Europeia. A seleção oficial do 77º Festival de Cinema de Cannes foi revelada na manhã desta quinta-feira, Megalópolis, o último filme do veterano diretor americano Francis Ford Coppola, um dos filmes mais esperados, foi confirmado e será exibido dia 17 de maio. Rádio França Você continua acompanhando notícias internacionais. Da RFI, ONG Britânica denuncia vínculo de marcas famosas no desmatamento do Cerrado Brasileiro. Um relatório de uma ONG Britânica denuncia hoje o cultivo industrial de algodão no Cerrado Brasileiro, utilizado principalmente na fabricação dos jeans do grupo Inditex, proprietário da marca Zara e ATM. Na França, os sites dos jornais Le Monde e Liberation publicam as conclusões da investigação intitulada Crimes da Moda, gigantes europeus envolvidos no escândalo do algodão brasileiro. O relatório da ONG aponta que a plantação de algodão no Cerrado Brasileiro contribui para o desaparecimento do bioma. A ONG mostrou que o algodão é exportado para a Ásia, onde esses grupos de moda fabricam as peças de jeans. As denúncias são publicadas após um ano de investigação que envolveu análise de dados e atas empresariais e jurídicas, visualização de imagens de satélite e entrevistas com agricultores. Essas foram as notícias internacionais, agora 7h49. Está aí, muito obrigado, Gesiel, pelas informações. Tem zap aí, Gesiel? Tem, tem zap, sim. Chegando aqui, mensagem do Adalto lá de João Pessoa. Ele manda um bom dia especial para todo mundo. Muito obrigado, Adalto, pelo carinho da sua participação. Tem também aqui o Pedro Rocha lá de Parnaíba, no Piauí. Bom dia, aquele abraço a todos vocês que fazem parte da rádio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E tem também aqui um áudio do Laécio. Laécio é lá de Sergipe e manda também o seu áudio aqui para a gente. Fala, Laécio. Bom dia. Bom dia, turma da Conexão Senado. Aqui em Aracaju está daquele jeito desde as três horas da manhã. Suva, graças a Deus, para amenizar o calorão que estava ontem. Eu acho que ontem fez quarenta graus aqui. Bom dia lá em Souza de Aracaju. Valeu, Laécio. E hoje amanheceu chovendo, né? Muito bem-vinda essa chuvinha aí em Aracaju. São os nossos ouvintes mandando mensagens. Manda a sua também pelo nosso WhatsApp é o 619-861-9591. E chegou a hora do quadro Tribuna do Consumidor. No Tribuna de hoje o Anderson Mendanha fala do consumo consciente. Olá, pessoal. Sou o Anderson Mendanha. E no Tribuna do Consumidor de hoje vamos falar de consumo consciente. Você já deve ter, em algum momento, comprado por impulso, realizado um gasto sem necessidade, ou, então, comprado alguma coisa desnecessária. Consumir de forma consciente pode ser um desafio diante de tantas ofertas que encontramos no nosso dia a dia. Em uma sociedade voltada para o consumo, é fácil acumular coisas a partir de um determinado poder de compra. Derivado do consumo sustentável, o consumo consciente é aquele em que cada escolha é feita pensando no impacto que isso vai ter no meio ambiente, na sociedade e até nas suas finanças. O conceito não é nada complicado. Ele pode fazer parte do seu dia a dia e você nem vai perceber. Então, no Tribuna do Consumidor de hoje, a gente traz algumas dicas de consumo consciente para você. Tribuna do Consumidor O lugar onde o cliente tem razão Consumir de forma consciente traz uma série de benefícios. não só para a gente, como também para o meio ambiente, como, por exemplo, a redução da pegada ambiental e do lixo gerado por cada um. Ser mais consciente na hora da compra geralmente nos leva a controlar melhor nossas finanças e a evitar entulho de objetos em nossas casas. Leva também a termos acesso a produtos de melhor qualidade e de melhor valor, que duram mais e que podem trazer algum desconto ou benefício no futuro, no descarte para reciclagem. Um exemplo são alguns fabricantes de smartphones que dão desconto quando você troca o aparelho antigo por um novo. A gente vê isso também na compra de baterias e pneus para os nossos carros. Um outro benefício do consumo consciente é a mudança de atitude das empresas na forma de trabalhar. Por conta de atitudes conscientes na hora de comprar, muitas empresas passam a se comprometer com práticas sustentáveis, como consumir menos água, reduzir a emissão de poluentes e a proteção do meio ambiente. E como eu disse antes, consumir de forma consciente também é bom para o nosso bolso, pois evita gastos desnecessários e ajuda a manter o orçamento controlado. E como passar a ser um consumidor consciente? Primeiramente, ter consciência de que é uma mudança de hábito. No início é um pouco mais complicado, mas depois, com algumas dicas, fica mais fácil. Vamos então às dicas para te ajudar a se tornar um consumidor consciente. Aporte no planejamento de compras. O planejamento é um dos grandes aliados de quem quer consumir de forma mais consciente. Faça uma lista antes de sair de casa, seja para ir ao shopping ou ao supermercado. Essa é uma maneira de você só comprar aquilo que realmente precisa. Anote o que você precisa comprar e resista às tentações se mantendo fiel à sua lista. Além de reduzir possíveis desperdícios, você ainda economiza dinheiro. Entenda que desejo não é uma necessidade. Preciso muito de um carro novo, de um vestido especial. Quem nunca disse uma frase parecida por aí? Apesar de comum, esse tipo de afirmação nem sempre é fiel à realidade. O mais provável é que você queira muito alguma coisa, mas isso é diferente de realmente precisar. Para consumir de forma consciente, é importante aprender a diferenciar a necessidade do desejo. Antes de comprar qualquer coisa, se pergunte se você realmente precisa daquele produto ou serviço para, assim, evitar comprar algo que você não precisa e nem mesmo valerá muito a pena no futuro. Reutilize sempre que possível. Avalie o impacto ambiental de cada decisão. Isso faz parte do consumo consciente. Nesse sentido, uma boa prática é reutilizar sempre que possível produtos e embalagens. A garrafa de vidro de água mineral pode virar um vaso para plantas, enquanto a caixa de presente de papelão pode funcionar para guardar papéis. Use a criatividade. Identifique hábitos nocivos. Quem quer consumir com mais consciência precisa, antes de tudo, identificar quais são os seus hábitos que você tem no dia a dia que te impedem de adotar um estilo de vida mais sustentável. Para isso, analise a sua rotina, veja quais práticas podem comprometer o seu plano de consumir com mais consciência. Mesmo comportamentos rotineiros, como sempre deixar a luz acesa ou sair do quarto ou tomar banhos demorados, são prejudiciais a partir do momento em que aumentam as contas da casa e desperdiçam recursos valiosos como água e energia. E não para por aí. Muitas vezes, você pode trocar um aplicativo de transporte por uma caminhada. Isso vai te ajudar a economizar dinheiro e faz bem para a saúde também. Por fim, para se consumir de uma forma mais consciente, é importante ser fiel aos seus valores. Dá preferência a empresas que são responsáveis de forma social e ambiental, por exemplo. É uma maneira de garantir que você apoia marcas que não querem apenas vender, mas que também têm preocupação com seus funcionários e com o meio ambiente. Praticar o consumo consciente é uma forma não só de contribuir para a sustentabilidade do planeta, como também da sua vida financeira. fique atento às suas escolhas, dê adeus à tentação das compras por impulso e dê a sua contribuição para um futuro mais sustentável. Eu encerro deixando cinco perguntinhas para você fazer para você mesmo antes de uma compra. Perguntas que vão te ajudar a ser um consumidor mais consciente. Existe alguma necessidade verdadeira disso na minha vida? Já tenho algo semelhante? Tenho condições financeiras de comprar isso? posso deixar para comprar depois? E por fim, posso guardar esse dinheiro e usá-lo no futuro para um objetivo maior ou melhor? Por exemplo, uma viagem. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tribuna do Consumidor. Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão. Muito obrigado ao Anderson Mendanha trazendo o quadro Tribuna do Consumidor. Muito obrigado também ao Neto Porto. Ele está conosco aqui no Facebook. Está acompanhando nossa transmissão. Muito obrigado, Neto. Um abraço para você. Tem também aqui a participação, a mensagem. Deixa eu ver aqui. Do Rogério César. Também está conosco. Muito obrigado, Rogério. Ele está no estado de São Paulo. Obrigado, Rogério. Simone Nobre, ela está em Natal, no Rio Grande do Norte. Aproveitando aqui o Tribuna do Consumidor, fala da logística reversa. Reaproveitar embalagem plástica, vidro e alumínio. Legal, Simone. Um abraço para você. É um conceito que está crescendo aí entre as empresas. É o pessoal participando aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tem aqui o Francisco Erlandes. Está conosco. Obrigado, Francisco. E o Diego Marques. também participa aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. 7h58, hora de Brasília. Vamos agora a mais um intervalo do Conexão Senado. Intervalo de dois minutinhos. Já voltamos. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. É crime abandonar por qualquer motivo pessoa incapaz de se defender de eventuais riscos. Não proteger um incapaz que esteja sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade pode dar até 3 anos de detenção. A pena é agravada se o abandono for feito em lugar ermo ou se a vítima for maior de 60 anos. Aqui você sempre sabe mais. Uma campanha Rádio Senado. Acompanhe os destaques da Livraria do Senado Federal pelo Instagram. A livraria conta com publicações nas áreas de direito, processo legislativo, história e literatura a preço de custo e frete grátis. Disponível também para download gratuito em formato digital. Para ficar por dentro das novidades, siga-nos em arroba Livraria do Senado. Livraria do Senado. O livro certo para cada leitor. Quer aprender mais sobre política, orçamento ou legislação? O Instituto Legislativo Brasileiro oferece cursos online gratuitos com temas relacionados ao poder legislativo e à administração pública. Acesse saberes.leg.br barra ilb. Você tem uma denúncia, sugestão ou reclamação sobre o Senado? Acesse senado.leg.br barra ouvidoria. Ouvidoria do Senado Federal. Fortalecendo a democracia. Você está ouvindo a Rádio Senado. Deixe seu recado para a gente. Envie uma mensagem por SMS, Telegram ou WhatsApp para o número 61-98611-9591. Rádio Senado. sintonizada com o Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Voltamos, oito horas em ponto. Temos, então, mais uma hora de Conexão Senado. Vamos até às nove horas da manhã. Hoje é quinta-feira, onze de abril. Bom dia para você. Ligadinho com a gente pelas redes sociais. Facebook do Senado Federal, YouTube da TV Senado e também pelo nosso aplicativo Senado Notícias. Já baixou? Tem aí no seu celular, porque aí fica fácil você acompanhar a programação da Rádio Senado 24 horas por dia, mobilidade total. Se você ainda não baixou, baixa aí, que é bom demais. Oito horas, ouvintes aqui também mandando suas mensagens para a gente, o Tafarel, lá de Presidente Prudente, também está com a gente. Manda aqui um áudio, Isaura, o Tafarel, de Presidente Prudente, e fala aqui com a gente como é que está o dia de hoje. Fala aí, Tafarel. Bom dia, Rádio Senado, um grande abraço a todos, que todos tenham uma boa quinta-feira aqui em Rio Branco, amanheceu no Brado de novo, deve chover mais tarde, e vamos que vamos. Um abraço aí a todos. Um abraço para o Tafarel, ele diz aqui que hoje é aniversário do filho dele, Diogo, também. Parabéns aí para ele, é o mais novo, tem 29 anos, diz aqui, o Tafarel. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, Tafarel. Oito horas, um minuto, está na hora das notícias do nosso segundo bloco regional. Cidades. Começando pelo Rio Grande do Norte, as redes pública e privada de saúde de Natal receberam no ano passado 2.324 notificações de pacientes que sofreram violência domésticas ou autoprovocadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a violência física foi a que apresentou mais registros, com 418 casos, seguida da violência sexual com 210 casos. A notificação de casos de violência doméstica e autoprovocada é obrigatória para unidades de saúde de todo o Brasil desde 2014. E a gente vai então trazendo para você também as notícias do Acre. Vamos então às notícias do Acre. Depois de oito anos, a empresa Azul Linhas Aéreas vai voltar a voar para o Acre. Isso é uma boa notícia aí para o Acre. Os voos vão ser diários e no período do dia a partir de 4 de outubro. Mas as passagens devem começar a ser vendidas nesta semana. Então, a Azul Linhas Aéreas voltando a fazer voos para Rio Branco no Acre. Voos diários. Pois é, mais opção aí para o cidadão do Acre, porque é uma queixa frequente da população da região norte, o Acre, incluído, de que há poucas opções de voos e as poucas que têm os preços das passagens estão lá em cima. Então, quem sabe aí dá uma reduzida no preço das passagens para quem está no Acre. É o que a gente aguarda, né? Sem preços de passagens internacionais, por favor. 8 horas e 3 minutos, essas foram as notícias do Acre e do Rio Grande do Norte no nosso segundo e último bloco regional, Faria. Maravilha, Gesiel. Muito obrigado aí pelas informações e a gente aproveita aí para mandar um abraço para você que está em Rio Branco, a capital do Acre, nos ouve em 100,9. Perto de Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari, Porto Acre. Um abração aí para você que está em Rio Branco e região acompanhando o Conexão Senado. 8 e 4 em Brasília, 6 e 4 no Acre. Duas horas de diferença em relação à Brasília. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou um pedido de audiência pública para debater a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Pois é, o famoso vape. O debate será conjunto com as comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais. E quem traz os detalhes é o repórter Alexandre Campos. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou o pedido para discutir o projeto que trata da produção, importação, exportação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos em audiência pública conjunta com as comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais. Já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, requerimento de mesmo teor precisa agora ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais para que a data da discussão da matéria seja definida. Autora do requerimento de audiência pública e do projeto, assinadora Soraya Tronique do Podemos de Mato Grosso do Sul lembrou em pronunciamento no plenário do Senado em novembro do ano passado que apesar de uma resolução da Anvisa de 2009 proibir a comercialização, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos no país, seis milhões de adultos fazem uso contínuo desse produto. Diante de tal omissão e da facilidade de comprar esses dispositivos, Soraya Tronique acredita que é preciso então regulamentar o setor. Na opinião dela, essa medida assegura o acesso pelos consumidores a produtos registrados e controlados pela Anvisa quanto ao teor de nicotina, impõe limites à comercialização e à publicidade, especialmente as voltadas para o público infantil e jovem, e estende aos cigarros eletrônicos os mesmos impedimentos de consumo já conferidos aos tradicionais. São jovens e são adultos que estão usando produtos contrabandeados, falsificados, que vêm de milícias, de comércios clandestinos, mas que tomaram as ruas, lojas e locais de todo o país com um ar de legalidade que não existe e que faz vítimas na nossa população e nos nossos jovens, como continuamos a ver inúmeros exemplos na mídia nos últimos tempos. As três comissões que se reunirão para a audiência pública deverão analisar o projeto de regulamentação dos cigarros eletrônicos. A decisão final caberá à comissão de assuntos sociais. Se o texto for aprovado lá e não houver pedido para nova votação em plenário, o projeto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. Está aí, muito obrigado ao Alexandre Campos pelas informações. Aqui no Facebook, o... deixa eu ver aqui, uma galera aqui participando do Face, o pessoal vai mandando mensagem aqui e aí vai rodando aqui a barra. Vai subindo. Vai subindo, a gente se perde aqui. Tem a Suzy Lima, Neto Porto, Rogério César, Simone Nobre. Pessoal, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Agradecemos muito aí pelas mensagens, tá bom? Continue mandando mensagem aí para o bate-papo do YouTube, bate-papo do Facebook e também para o nosso WhatsApp, 619-8611-9591. Oito horas, sete minutos, essa é a hora de Brasília, mesma hora de Florianópolis. Um abração para você que está em Floripe, região, ouvindo a gente em 93,1. Florianópolis, São José, Palhoça, Balneário Camboriú, também no estado de Santa Catarina, Rádio Vida FM em Lages, Web Rádio Nova Vida em Cristo, em Brusque e Rádio Regional FM em Tijucas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a consolidação em um único texto de várias normas referentes aos seguros privados. Apresentado na Câmara dos Deputados em 2004, o projeto de lei segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2004 e chegou ao Senado em 2017. O senador Marcelo Castro do MDB do Piauí diz que ele tem o mérito de consolidar em lei normas já pacificadas pela jurisprudência, aumentar a transparência e diminuir conflitos judiciais. Marcelo Castro destacou ainda o tempo de debate e as várias contribuições que o texto recebeu ao longo de 20 anos. O que foi feita durante todos esses anos a muitas mãos se discutindo item por item, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, vírgula por vírgula e tudo mais. Até que chegamos ao consenso desse parecer que visa garantir ao consumidor essa legislação e ao setor produtivo mais clareza na contratação e maior clareza no cumprimento das obrigações securitárias. A proposta passará pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir ao plenário do Senado. Está aí, esse foi o repórter Bruno Lourenço. Bruno, muito obrigado aí pelas suas informações. A gente manda agora um abraço para o pessoal que está no Piauí acompanhando o Conexão Senado. A nossa emissora de Terezina transmite na frequência de 104,5. Transmite para Terezina, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, José de Freitas, Autos. Também temos emissoras parceiras à Rádio Agência Senado que estão no Piauí, à Rádio Cassi Gospel FM em Terezina e à Rádio Web Gospel FGR em Oeiras. Um abraço aí para você que está no Piauí acompanhando o Conexão Senado. Entrevista Jovens com 18 anos com carteira de habilitação para moto poderão exercer as profissões de mototaxista e motoboy. É o que está propondo o senador Ciro Nogueira do PP do Piauí que quer mudar uma lei de 2009 que definiu os critérios para o exercício dessas profissões. Vamos conversar agora com o senador Ciro Nogueira. Senador, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Senador, por que o senhor está propondo reduzir a idade mínima de 21 para 18 anos e retirar a exigência de dois anos de carteira de habilitação? Olha, por vários aspectos. Primeiro que você impedir que a quantidade de quase 16 milhões de pessoas possam trabalhar legalmente no nosso país em que nós temos que incentivar o emprego formal, que as pessoas estejam protegidas, que estejam com sua carteira assinada, é um absurdo hoje no país. Não tem sentido você permitir que a pessoa tenha habilitação e não possa utilizar essa habilitação para ter um trabalho formal no nosso país. Principalmente nessa categoria em que nós temos os maiores índices de desemprego no nosso Brasil. Chega a ser o dobro. Se hoje no nosso país nós temos quase 8% da população desempregada, nesse percentual de 18 a 24 anos chega ao dobro, que estão de quase 16% das pessoas. Então, esse projeto vem a trazer a formalidade, incentivar que os jovens tenham o seu trabalho, o seu sustento, que possa ajudar as suas famílias. Inclusive, né, senador, essas profissões de motoboy, mototaxistas, ganharam muita importância a partir da pandemia, a pandemia que começou em 2020. Essa lei que regulamentou as profissões é de 2009, ou seja, bem antes da pandemia. Então, há um mercado aí em potencial, já que os serviços, por exemplo, de entrega, delivery, nas cidades, aumentaram muito, principalmente depois da pandemia, e os jovens entre 18 e 21 anos não podem formalmente exercer essas profissões por conta dessa lei. Então, o senhor quer exatamente adaptar, pelo que eu estou entendendo, a essa nova realidade? Exatamente, para que as pessoas venham, porque elas não estão, a grande maioria estão trabalhando, mas estão trabalhando de uma forma ilegal, de uma forma que a lei não proteja, e nós temos que trazer, incentivar o emprego formal no nosso país, como você falou, uma categoria que cresceu muito, o serviço de aplicativo, o serviço de moto, de entregas, e nós temos que trazer essas pessoas da forma ilegal, incentivá-las. O governo federal tem caminhado no sentido inverso, de tentar atrapalhar essas pessoas com essa taxação, aumento de impostos, que nós vamos lutar no Congresso Nacional também, para que isso não ocorra, e nós temos que incentivar o empreendedorismo, as pessoas trabalharem, se formalizarem, que possam ter uma profissão, ou então utilizar essa profissão para se capacitar, para poder sustentar os seus estudos, que possam utilizar a sua força de trabalho numa forma de melhorar de vida no nosso país. Agora, senador Círio Nogueira, durante as discussões do projeto que deu origem à Lei 12.009, de 2009, exatamente essa lei que o senhor quer fazer alteração, houve ali a argumentação de que a idade mínima de 21 anos foi estabelecida exatamente para reduzir a possibilidade de acidentes entre motoboys e mototaxistas, acidentes que ocorrem principalmente nas grandes cidades. Há um grande índice de acidentes envolvendo motoboys e mototaxistas nas cidades. Essas mudanças propostas pelo senhor não poderiam exatamente aumentar o número de acidentes com mototaxistas e motoboys? Eu acredito que não, porque essas pessoas já estão trabalhando. Eu vejo a quantidade de jovens trabalhando, só que estão trabalhando na informalidade, sem a proteção justamente de quem pode dar essa proteção para casos de um acidente, para que as pessoas sejam cuidadas, sejam tratadas, sejam protegidas. Então, esse obstáculo que a lei colocou não funcionou e está agindo de uma forma de prejudicar essas pessoas que já estão trabalhando. Então, eu acho que se a pessoa tem o direito de tirar a sua habilitação, tem o direito de utilizar isso para que tenha um sustento, que tenha a sua profissão, que possa receber esse recurso, até para que ela possa depois mudar de profissão, crescer profissionalmente. E isso não funcionou. Essa proteção na lei está prejudicando uma quantidade muito grande. Eu volto a dizer, são milhões de pessoas que estão trabalhando hoje na informalidade e que podem, se essa lei for aprovada, ter a proteção da legislação no nosso país. Nós estamos conversando com o senador Ciro Nogueira do PP do Piauí. Ele apresentou recentemente aqui no Senado o projeto número 1112 barra 2024 muda os critérios para o exercício das profissões de motoboy e mototaxista. O critério atual previsto em lei prevê idade mínima de 21 anos e habilitação em pelo menos dois anos na categoria de moto. O senador quer que a idade mínima seja reduzida para 18 sem a necessidade desse período de dois anos de habilitação. Basta a pessoa ter a CNH na categoria de moto para poder exercer a profissão. Senador, esse projeto foi despachado para a Comissão de Assuntos Sociais. O senhor acredita numa aprovação rápida desse projeto aqui no Senado e depois o envio dele para a Câmara? Essa é a nossa expectativa. Eu acho que o Congresso Nacional tem trabalhado muito para tentar formalizar a proteção das pessoas que trabalham e as pessoas que querem empreender. E eu espero que o Congresso seja receptivo aos nossos argumentos, aos nossos projetos, que eu tenho certeza que vai beneficiar milhares de jovens no nosso país. Ok, senador Ciro Nogueira, muito obrigado pela entrevista, por ter atendido aqui ao nosso convite. Vamos aqui acompanhar com atenção esse projeto que afeta milhões de trabalhadores em nosso país. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Então, este foi o senador Ciro Nogueira do PP do Estado do Piauí. ele, então, apresentou esse projeto. É o projeto número 1112 de 2024. Então, você vai lá num site de buscas, digita PL 1112 barra 2024 que vai aparecer a página do projeto. E aí, você pode conhecer o teor do projeto, o que o senador está argumentando para apresentar esse projeto e também pode opinar por meio do portal e-cidadania. É bem fácil. você vai lá na página do projeto e aí diz se concorda ou não com esse projeto. E aí você participa do processo legislativo. Então, esse projeto reduz de 18, ou melhor, de 21 para 18 anos a idade mínima para o exercício das profissões de motoboy e mototaxista e a lei hoje prevê pelo menos dois anos de habilitação na categoria de motos. E o projeto derruba esse prazo. Basta ter a habilitação a CNH na categoria A, categoria de motos, para a pessoa poder exercer a profissão, independentemente da idade. 8 horas, 18 minutos, essa é a hora de Brasília, meu caro Gesiel Carvalho e o nosso WhatsApp. Ouvintes, mandando mensagens aqui para a gente também, a Fátima Maia lá de Belém, bom dia, Adriano, Gesiel, Paysandu eliminou o Remo, o Flamengo ganhou, um abraço a todos, a Fátima está toda feliz. Em resumo é isso, Fátima está feliz, o Mengão ganhou na Libertadores, o Papão da Curuzu está na final da Copa V, eliminou o grande rival, o dia está bom para a Fátima. Ótimo, Eliezer lá de Cuiabá, um abraço grande aí para você, Eliezer, quem está com a gente aqui também e manda um áudio é o Juarez lá de Fortaleza, ele manda um áudio aqui e ele está reclamando aí de alguma coisa que está acontecendo por lá e que ele acredita que é muito ruim para todo mundo. Bom dia, meus amigos da Rádio Senado, Juarez em Fortaleza. De Juarez. Queria fazer uma pequena denúncia que o pessoal da fiscalização de trânsito fiscaliza esses motoqueiros que andam na ciclofaixa em Fortaleza é normalmente utilizado pelos motoqueiros em alta velocidade. Olha aí, aí não tem condição. Não tem condição, é. Ciclofaixa é para o ciclista e o motociclista que usa a ciclofaixa está cometendo aí uma infração. então não dá. E aí já tem aí o corredor entre os carros para os motociclistas circularem e isso é permitido. Agora, na ciclofaixa não imagina um acidente que pode acontecer tendo um ciclista ali e aí encontra uma moto na ciclofaixa. Não tem condição. A Ruth Coelho é lá de Manaus está mandando um bom dia especial aqui para a gente também. O Ruth, um abraço especial para você e todos os nossos ouvintes aí do Amazonas ligadinhos com a gente. Maravilha, pessoal. Continua mandando mensagem para o nosso zap 619-861-9591. Agora em Brasília 8 horas 20 minutos em Porto Velho capital de Rondônia 7h20. Abração para você que está em Porto Velho ouvindo a gente em 103,7. Porto Velho, Candeias do Jamari e Tapuando Oeste também no estado de Rondônia a Canapu Web TV Rádio que fica em Porto Velho Rádio Arca FM em Teixeirópolis e a Rádio Web Tribuna da Amazônia em Giparaná. Agenda do Senado Então vamos à agenda do Senado para hoje meu caro Gisele Carvalho o que que temos aí na abertura da agenda? CDH já às 9 horas da manhã a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa lança em audiência pública à cartilha da vereadora. Às 10 horas a Comissão de Direito Digital ou de Comunicação em Direito Digital promove uma audiência pública para debater a interferência de autoridades brasileiras nas plataformas de rede social. E hoje é quinta-feira você já sabe que na quinta-feira a sessão deliberativa no plenário do Senado é mais cedo às 11 horas da manhã. Um dos itens da pauta é o projeto de resolução que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Austrália. Na parte da tarde às 3 horas sessão especial para celebrar os 45 anos de criação da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho. Às 6 horas a Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil se reúne para discussão e votação das disposições transitórias das alterações de legislação relacionada ao Código Civil da exposição de motivos e também da redação final. E para você acompanhar os trabalhos legislativos acesse senado.leg.br Essa, portanto, é a agenda do Senado para esta quinta-feira 11 de abril de 2024 e claro a Rádio Senado vai acompanhar as atividades legislativas programadas para hoje. 8h22 em Brasília mesma hora de Fortaleza bom dia Fortaleza cidade que nos ouve em 103,3 Fortaleza e região Aquiraz Eusébio Calcaia Maracanau Maranguape um abraço para você que está curtindo o Conexão Senado. E o Senado aprovou um projeto que prevê um novo modelo de investimento em startups. Um dos objetivos e aumentar a segurança jurídica dos investidores. A reportagem é do Pedro Pinser. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei complementar de autoria do senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro que cria um novo modelo de investimento para incentivar o crescimento de startups. Tratam-se de empresas em fase de desenvolvimento que tem como objetivo aprimorar um modelo de negócio. A proposta altera o marco legal das startups para criar o contrato de investimento conversível em capital social. O objetivo é que valores investidos em startups sejam futuramente convertidos em capital social, ou seja, participação societária na empresa. Esse contrato é inspirado em um modelo padrão utilizado no mercado internacional. De acordo com o texto, até serem efetivamente convertidos em participação societária, os valores investidos não integram o capital social da startup. Com isso, o investidor fica livre de riscos operacionais, como dívidas trabalhistas e tributárias. A tributação dos investimentos ocorreria apenas após a eventual venda da participação societária. O modelo mais usado atualmente para a realização de investimentos em startups é o mútuo conversível em participação societária. A principal diferença é que o contrato proposto no projeto de lei não tem natureza de dívida. O relator, senador Isalci Lucas, do PL, do Distrito Federal, detalhou o projeto. O aporte de capital do investidor por meio do CICC não é dívida de startup ao determinar que o CICC possui natureza de instrumento patrimonial, não representando um passivo para a startup e tampouco um crédito líquido certo e exigível para o investidor. O autor Carlos Portinho ressaltou a importância da aprovação da proposta que, segundo ele, vai trazer segurança jurídica aos investidores. Agora, as startups têm um contrato próprio com a aprovação aqui no Senado e o mais breve espero na Câmara para o investidor aportar o seu capital, sabendo que será convertido no sucesso em ação nos termos do contrato com as condições do contrato e com a segurança jurídica necessária para esse investimento. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Daí, esse foi o repórter Pedro Pinser. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. 8h25 em Brasília, mesma hora de João Pessoa. Jampa nos ouve em 106,5. João Pessoa, Bahia, Cabedeiro, Santa Rita, cidades da região metropolitana de João Pessoa que estão com a gente. E ficou para a semana que vem a votação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que concede adicional por tempo de serviço a juízes e membros do Ministério Público. O benefício ficaria de fora do teto geral do funcionalismo. hoje em R$ 44 mil. A reportagem é de Bruno Lourenço. A mudança proposta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, altera a Constituição para instituir a parcela mensal de valorização por tempo de exercício dos magistrados e membros do Ministério Público. O adicional pode chegar a 35% do subsídio, o que elevaria a remuneração para quase R$ 60 mil. O teto para o resto do funcionalismo, no entanto, continuaria em R$ 44 mil. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, defendeu o benefício. Eu compreendo as divergências, mas eu insisto no trabalho de debate pelas convergências nas carreiras que hoje sofrem. Um país modificado pela presença do crime organizado em cidades pequenas em todo o Brasil, pela dedicação exclusiva que nesse relatório deixa claro a opção por aqueles que querem se dedicar ao serviço público como forma de sustento, sem a possibilidade de outra renda. Mas Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questionou a afirmação de que os salários hoje seriam baixos e desestimulariam magistrados. Por sugestão do relator Eduardo Gomes, a CCJ poderá acrescentar outras categorias como procuradores estaduais, ministros do Tribunal de Contas da União, conselheiros de tribunais de contas estaduais e municipais, membros da Advocacia-Geral da União, da Defensoria Pública e delegados da Polícia Federal, entre as beneficiárias do adicional por tempo de serviço. O benefício também será devido a aposentados e pensionistas. Está aí, esse foi o Bruno Lourenço. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Você está ouvindo o Conexão Senado agora em Brasília, 8 horas 28 minutos. Este foi o terceiro bloco do Conexão Senado desta quinta-feira, 11 de abril. Nós agora vamos ao intervalo. A Isaura Oliveira está aqui na nossa frente, vai colocar chamadas em até dois minutos de intervalo e depois a gente volta com outras notícias aqui no Conexão Senado. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Inscrições abertas para o programa Jovem Senador 2024. Se você é estudante do Ensino Médio de Escolas Públicas, participe do concurso de redação que vai escolher estudantes para representarem seus estados. O tema desse ano é os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Inscreva sua redação até 30 de abril. Siga o perfil Jovem Senador nas redes para mais informações. Brasil unido contra a dengue. Vamos juntos combater os criadouros do mosquito. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São 10 minutos por semana para se proteger. Não deixe a água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br barra mosquito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Separe o lixo reciclável. Na lixeira cinza de lixo não reciclável, você deve jogar os materiais que não servem para reciclagem, como papel carbono, fotografias, esponja de aço, bituca de cigarro e etiquetas adesivas. Coloque ali também espelhos, papéis e embalagens sujas, fitas adesivas e grampos. Jogue o lixo sempre no lugar certo. Coleta seletiva. Faça parte da mudança. Uma campanha Rádio Senado. Você está ouvindo a Rádio Senado. Deixe seu recado para a gente. Envie uma mensagem por SMS, Telegram ou WhatsApp para o número meia um nove oito meia onze nove cinco nove um. Rádio Senado, sintonizada com o Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Oito horas e trinta minutos. Bom dia para você acompanhando Conexão Senado. No ar desde as sete horas da manhã pelo horário de Brasília. Todos os dias, segunda a sexta-feira, sete às nove para todo o Brasil. Dezoito capitais pela rede Senado de rádio e também mais de setenta e cinco emissoras conveniadas, parceiras, aqui da Rádio Agência Senado e que também nos ajudam a retransmitir o programa para todo o Brasil. Bom dia onde você estiver. E se você estiver no Zap, temos o nosso Zap também meia um nove oito meia onze nove cinco nove um onde você pode mandar a sua mensagem. Edneide lá de Teresina no Piauí, bom dia, gosto de ouvir, já faz parte do meu dia a dia. Que legal, Edneide. Um abraço para você e fala para os seus amigos aí também da Rádio Senado de Teresina. Ligadinha com a gente. Um abraço para a Rita de Cássia Carvalho, também o pessoal da Rádio Impacto que está com a gente sempre retransmitindo o programa. Um grande abraço a todos vocês, o Ed Carlos, todo o pessoal da Impacto. Muito obrigado pela participação. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem até mais meia hora. Daqui a pouquinho eu falo no seu nome. Maravilha. O Paulo César Tavares aqui no Facebook está na bronca com esse projeto que o Bruno Lourenço destacou agora há pouco que aumenta os salários dos juízes e dos procuradores aí do Ministério Público. Obrigado, viu, Paulo César? Diana Leda também de Teresina também não gostou não. Obrigado pessoal pela participação. Continue mandando mensagem aí para a gente 619-861-9591 bate-papo do YouTube bate-papo do Facebook. Por falar no YouTube o Luiz Marques aqui de Brasília diz bom dia conectados. Valeu Luiz. Abração para você. continua ligado aí no Conexão. 8 horas 33 minutos essa é a hora de Brasília a mesma hora de Belém a capital do Pará nos ouve em 101,5 Belém Ananindeu a Barca Arena Santa Isabel do Pará. Em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia a ministra da Ciência e Tecnologia defendeu a regulamentação da inteligência artificial. E o senador Wellington Fagundes pediu explicações sobre o orçamento da pasta para programas de inovação. A reportagem é do Luiz Felipe Liázebra. A ministra da Ciência e Tecnologia Luciana Santos fez um balanço da gestão e apresentou os planos para este ano em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ela destacou que no ano passado foram reajustadas as bolsas de estudo e pesquisa beneficiando 258 mil pesquisadores. lançados dois editais de pesquisa no valor de 590 milhões de reais e organizados os eixos de vários programas de inovação que serão custeados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Para este ano a ministra defendeu a criação de um complexo econômico e industrial de saúde a popularização da ciência nas escolas e a regulação da inteligência artificial em discussão no Senado. A inteligência artificial vai modificar o modo de produção no mundo e nós precisamos acompanhar essa corrida tecnológica ela vai impactar na agricultura já impacta nós já temos experiências de utilização de ar na saúde em diagnósticos nós já temos na agricultura principalmente no agronegócio e nós precisamos garantir inclusive o debate da regulamentação O senador Wellington Fagundes do PL de Mato Grosso pediu informações sobre o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para viabilizar parques tecnológicos Nós já votamos lá no passado que os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia tinham que ser liberados e a gente sabe que tradicionalmente não vem sendo feito dessa forma então essa comissão todo mundo aqui somos seus parceiros Nós queremos apoiar o Ministério e aí é independente de governo claro mas a gente quer exatamente essa eficiência na liberação dos recursos A ministra ressaltou a evolução do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que passou de 10 bilhões em 2023 para 12 bilhões neste ano por determinação do presidente Lula O senador Carlos Viana do Podemos Mineiro se colocou à disposição da ministra para ajudar nas ações do ministério O tempo agora é de buscar crescimento para os brasileiros e vejo que há um esforço muito grande por parte da senhora e da nossa parte em nós sempre convencermos aquilo que o mundo inteiro já sabe Toda nação desenvolvida tem como investimento em ciência tecnologia e inovação um dos pilares principais do desenvolvimento das novas economias A ministra convidou os senadores para a 5ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação que acontece em Brasília no mês de junho Luiz Felipe Liasibra muito obrigado aí pela participação aqui no Conexão Senado 8h36 em Brasília Gesiel Carvalho e o nosso Zap Zap 6198-611-9591 é o nosso número de Zap para você participar com a gente muito obrigado pelo carinho o Júnior de Rosário do Catete diz faz falta ficar sem ouvir vocês um grande abraço Júnior lá de Rosário do Catete em Sergipe está com a gente obrigado pelo carinho quem mais aqui Jôs está com a gente lá de Samambaia ligadinho em vocês muito obrigado Jôs um abraço especial para você também tem ouvinte chegando aqui deixa eu ver de onde só tem o número do final telefone 7053 bom dia um alô estou aqui na oficina do relógio o dia todo ouvindo essa rádio que é minha preferida colocou o nome aqui o Aluísio lá do bairro de Laguinho em Macapá no Amapá Aluísio um abraço para você já vou colocar você aqui como os nossos contatos salvos aqui no nosso WhatsApp um abraço grande aí para você obrigado pelo carinho são os nossos ouvintes Adriano que legal continua mandando mensagem para a gente aí temos o prazer em registrar a sua participação vale WhatsApp vale bate-papo do YouTube bate-papo do Facebook vale SMS se você quiser vale o SMS também eu fiquei aí uma época só com SMS funciona viu pessoal SMS ainda funciona dá ideia não o SMS pulsa quebra um galhão então você pode aí usar vários várias plataformas para se comunicar com a gente vale e-mail também é você usa e-mail ainda Gisele uso não e-mail a gente usa bastante né carta telegrama mais difícil telex faz tempo que eu não vejo falar 8h38 hora de Brasília o presidente do BNDES poderá ter que apresentar aqui ao Senado anualmente os planos e ações da autarquia atualmente o regimento interno da casa prevê comparecimento periódico do presidente do Banco Central e também de ministros de Estado a reportagem é da Júlia Lopes O projeto de resolução apresentado pelo senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas quer alterar o regimento interno do Senado para incluir a obrigação do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES de comparecer anualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar contas e relatar a atuação do banco Segundo o senador Plínio Valério o objetivo é avaliar o desempenho das políticas públicas de investimento O regimento do Senado já prevê o comparecimento regular de ministros às suas respectivas comissões E no caso do BNDES que hoje é o Luiz Mercadante seria NACAI O que a gente quer com isso é que ele venha prestar contas e avaliar o desempenho das políticas públicas e de investimento que ele está executando porque o BNDES mexe com bilhões inclusive com o fundo Amazônia e a gente não sabe de nada porque não tem a quem prestar conta Atualmente a presidência do BNDES é ocupada por Aluísio Mercadante Ele esteve no Senado em outubro do ano passado e falou à Comissão de Meio Ambiente sobre financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável da Amazônia Agora são 8 horas e 39 minutos essa é a hora de Brasília um abraço para você também que está em Rio Branco no Acre a hora do Acre agora 6 e 39 Entrevista Representantes de Comissões de Segurança Pública das Assembleias Legislativas de todo o país vão se reunir hoje e amanhã em Manaus para debater o papel do poder legislativo no combate à violência Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado o senador Sérgio Petecão do PSD do Acre vai participar do encontro e é com ele que nós vamos conversar agora Senador Petecão muito bom dia obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado Bom dia Gisele é um prazer grande estar mais de uma vez aí na nossa querida Rádio Senado e dizer a você que já estamos em Manaus estamos aqui em Manaus aguardando aí com muita expectativa esse nosso encontro promovido pela Unale que é a União Nacional do Legislativo Estadual para que a gente possa ter oportunidade de fazer uma espécie de uma prestação de conta dos trabalhos da Comissão de Segurança do Senado das nossas atividades e dizer dos projetos que tramita ali e com certeza poderão ajudar e ajudar muito a questão da segurança no nosso país essa reunião começa hoje e vai até amanhã aí em Manaus né senador exatamente quinta e sexta pelo menos é que diz aqui o meu convite né eu cheguei na madrugada de Brasília e estou aqui já pronto para que a gente possa se Deus quiser fazer um grande debate Senador facções do crime organizado encontraram aí um campo fértil na região amazônica é uma região de fronteira é muito complicado essa situação aí e o crescimento da violência é muito grande por conta de tudo isso eu pergunto o que fazer para resolver esse problema senador o que fazer esse problema é um problema que ative a todos nós aqui da Amazônia eu posso falar que sou do Acre que fazemos fronteira ali com o Peru e com a Bolívia e inclusive já provocamos o ex-ministro Flávio Tino que esteve lá no Acre fez questão de ir ali naquela região da fronteira mesmo no município de Brasileia que é a fronteira com a Bolívia para que a gente pudéssemos ouvir os prefeitos ouvir as populações principalmente o nosso povo que mora na floresta porque o nosso problema aqui na região Amazônica é que nós temos uma floresta imensa e é muito difícil fiscalizar nós temos as florestas nós temos os rios e é muito difícil nossas políticas por mais que se esforçam fiscalizar então aqui no Amazonas também aqui no estado do Amazonas não é diferente eles tem aí uma fronteira com vários países mas o importante de tudo isso é que existe esse sentimento eu acho que evento como esse que a gente possa trazer vir debater porque são estados fronteiriços o problema do Amazonas não é diferente do Acre não é diferente de Rondonha entendeu então esse tipo de debate que vai acontecer aqui na Tandué e até porque os deputados estaduais eles são mais presentes nos estados com certeza ajuda e ajuda muito não é fácil é um tema complexo o que nós tínhamos de mais nobre aqui na região aí eu falo pelo meu estado era paz era tranquilidade e infelizmente isso nós perdemos e essa integração que a gente está vendo aí entre as assembleias legislativas de todo o país o papel do poder legislativo para fazer esse debate é muito importante e eu acredito que também se não houver uma integração entre os órgãos de segurança vai ficar cada vez mais difícil combater esse mal que é o da violência crescente nessa região de fronteira o que é que o senhor acha só para você ter uma ideia Gisele vou te dar um pequeno exemplo aqueles dois presidiários que fugiram do presidente de segurança mas eram do meio estado do Acre imagina o Acre está exportando esse tipo de gente agora lógico o que o governo federal não pode fazer né é botar um sei lá uma tampa nos olha e fingir que está tudo bem não está tudo bem né hoje por mais que os governos se esforçam né os governos do estado se esforçam mas é impossível você fazer esse enfrentamento não tiver o apoio do governo federal é esse eu acho que esse é o grande desafio e nós sensibilizarmos é ao governo federal o problema que nós estamos tendo aqui na região porque a droga que entra aqui no Acre que entra no Acre que entra no Amazona ela não fica aqui são as drogas que vão aos grandes centros que vai a São Paulo que vai ao Rio de Janeiro que vai para a exportação para a Europa então se nós conseguimos combater fazer esse enfrentamento aqui na fronteira eu acho que é muito mais barato para o governo o senhor é presidente da comissão de segurança pública do senado uma comissão nova mas que veio exatamente para preencher essa lacuna de debater esse problema da segurança pública no âmbito do Congresso Nacional o que o Congresso Nacional pode fazer? Quer dizer na verdade é como você disse a nossa comissão é nova mas graças a Deus hoje é composta por senadores que são ligados ao meio são delegados generais pessoas que realmente se preocupam com esse tema para você ter uma ideia foi a comissão mais atuante no ano de 2023 olha eu espero que nós possamos continuar fazendo o que estamos fazendo nas audiências públicas ouvindo ouvindo as entidades ligado aos setores o novo ministro da justiça ele tem demonstrado uma preocupação muito grande com essa situação da violência que cresce no país todo e a gente sabe que acompanhado o que segura o que cria essa violência é o tráfico de drogas no nosso país nós também não podemos ficar vendendo muita facilidade como eu te falei o tema é complexo o que eu quero dizer para você é o que depender do Senado Federal tenho conversado muito com o presidente Rodrigo Pacheco para que a gente possa o Senado fazer a sua parte esse é o nosso sentimento queremos ajudar o sentimento é esse tenho certeza que o Senado pode fazer e fazer muito para fazermos esse enfrentamento com a violência no nosso país Senador Sérgio Petecão muito obrigado pela sua entrevista e aí ficamos marcado para numa próxima oportunidade o senhor possa trazer o que esse encontro desses dois dias em Manaus trouxeram de novidade e principalmente de estratégia para combater a violência no nosso país obrigado Senador e um bom evento Bom dia Gisele eu que te agradeço mais uma vez oportunidade de estar aí prestando conta da nossa comissão aí na Rádio Senado Obrigado Gisele Conversamos então com o senador Sérgio Petecão do PSD do Acre ele está em Manaus ele é senador do Acre mas está em Manaus para participar de um debate que acontece hoje e amanhã lá em Manaus com representantes de comissões de segurança das assembleias legislativas de todo o país a pauta do debate é o combate à violência Adriano Maravilha Gisele está aí então o encontro dos representantes das comissões de segurança pública de todo o país 8h48 essa é a hora de Brasília a mesma hora de Macapá Bom dia Macapá cidade que nos ouve em 93,9 Macapá Santana Mazagão são cidades que estão acompanhando o Conexão Senado e o Senado comemorou os 35 anos do Superior Tribunal de Justiça O presidente Rodrigo Pacheco reforçou que as decisões do chamado Tribunal da Cidadania impactam diretamente a vida da população a reportagem é da Marcela Cunha O Superior Tribunal de Justiça foi instalado em 7 de abril de 1989 mas foi criado seis meses antes pela nova Constituição para interpretar as leis federais e assegurar a sua aplicação uniforme em todo o país Com essa missão foi se consagrando como o Tribunal da Cidadania como lembrou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Mais do que um apelido porém essa é uma espécie de predestinação institucional O tribunal para onde afunilam e onde são bem resolvidas as questões mais diretamente afeitas às relações pessoais Segundo a presidente do STJ Maria Tereza de Assis Moura o maior desafio atualmente é o grande volume de processos Para driblar o problema o STJ tem apostado em acordos de desjudicialização e na digitalização de todo o seu acervo Desde a transformação que tornou o STJ o primeiro tribunal 100% digital do país até as decisões emblemáticas que fortalecem a cidadania e a proteção dos direitos humanos em nossa sociedade a partir da interpretação da legislação construída nesta casa do povo Diversos ministros do STJ compareceram à solenidade além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e embaixadores aí muito obrigado a Marcela Cunha trazendo aí as informações dessa sessão especial em homenagem ao Superior Tribunal de Justiça atenção você que faz concurso aí vai ter o Enem dos concursos não confunda Supremo Tribunal Federal STF com Superior Tribunal de Justiça STJ então muita gente confunde bota aí Superior Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal Federal Superior não só tem um Supremo que é o STF Supremo Tribunal Federal os outros tribunais são superiores né Gesiel olha a dica dica de concurso dica de quem já fez concurso se você passar no concurso com essa dica depois paga aí um café pra gente sem açúcar ah não vai começar de novo essa não tá terminando o programa senão a gente não termina o programa hoje olha os ouvintes aqui tão mandando mensagens também a Sidneya de Ouro Preto ela diz descobri que meu querido professor Eresvaldo Santos da UFOP também é ouvinte de vocês assim como a Rebeca Laje tá todo mundo ouvindo a gente em Ouro Preto né Sidneya que bom um abraço aí pra todo mundo obrigado deixa eu ver aqui quem mais tá chegando é Instituto Federal da Paraíba é o grande destaque deste ano classificado na competição da América Latina três equipes Computing Network e Cloud pra final na China olha aí parabéns aos nossos professores Michel Portelli Felipe e aos estudantes já estamos na torcida é o ouvinte aqui não mandou o nome mas mandou a mensagem que foi muito legal aí com relação aos estudantes da do Instituto Federal da Paraíba parabéns aí pra todo mundo tamo na torcida viu gente Júnior Marley tá mandando um bom dia diz que amanhã é de sol em São Luís bom dia a todos vocês abraço do DJ Júnior Marley obrigado pra você também e a Fátima Cruz diz que estava com saudades de vocês estava na ilha de Marajó Fátima Vascaína Belém do Pará tava aproveitando aí a ilha de Marajó e a gente tem que falar pra Fátima que na ausência dela falamos bem do Vasco aqui o pessoal do Vasco reclama que a gente só critica o Vasco goza o Vasco mas falamos bem do Vasco na segunda-feira no 11 minutos falando aqui da resposta histórica do Vasco que completou 100 anos é verdade bom 8 horas e 52 minutos esses são os ouvintes participar Simone Nobre lá de Natal também mandando aquele bom dia super especial aqui pra todo mundo obrigado Simone um abração maravilha 8h53 hora de Brasília hora de notícias da internet hoje temos gente nova no pedaço aqui no Conexão Senado a Bianca Mingote você ouve muito as reportagens da Bianca Mingote reportagens gravadas aqui no Conexão hoje teve reportagem da Bianca aqui no Conexão e ela agora está ao vivo aqui no Conexão Senado Bianca bom dia pra você seja bem-vinda bom dia Adriano obrigada bom dia Gisiel bom dia pessoal que nos acompanha bom dia Bianca seja bem-vinda e você que está no Youtube no Facebook nós estamos aqui uniformizados hoje Bianca eu estou aqui com a minha camisa é a nova farda do Conexão não me avisaram por isso que eu não vim pois é igual a vocês abre um pouquinho aí Gisiel olha aqui olha aqui o rosa goiaba não ficou muito parecido do canto de você mas ficaram bonitos mas bem é um prazer estar com você aqui no Conexão Senado para trazer as notícias da internet e a gente abre aqui a sua participação para falar sobre dengue conta aí para nós a novidade Bianca na internet isso mesmo Adriano vamos começar falando sobre a dengue desde o início deste ano o Brasil já registrou mais de 3 milhões de casos prováveis de dengue esse número já é quase o dobro de casos detectados em todo o ano passado que teve 1 milhão e 600 mil casos em 2024 foram registradas ainda 1.256 mortes por dengue em todo o país e mais de 1.800 óbitos estão sendo investigados esses números eles foram divulgados pelo Ministério da Saúde pois é hein olha quando começou aí essa explosão de casos de dengue o pessoal ia falar ah não esse ano vamos ter aí os recordes e tal mas olha Gesiel e Bianca os recordes aí estão sendo superados um atrás do outro acima de todas as expectativas infelizmente essa questão da dengue continua preocupando os governos as famílias preocupando todo o Brasil e a pauta continua sendo dengue porque a vacinação da dengue que era o que a gente previa que iria realmente dar uma minimizada nessa questão da epidemia a vacinação precisa ser expandida e a cidade de São Paulo parece que vai fazer isso né Bianca? isso mesmo notícia boa para a população de São Paulo da cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira 11 de abril a cidade de São Paulo vai expandir a vacinação contra a dengue para todas as crianças de 10 a 14 anos as doses serão distribuídas em todas as 471 unidades básicas de saúde da cidade hoje e estarão disponíveis de segunda a sexta-feira das sete da manhã às sete da noite e aos sábados também nas assistências médicas ambulatoriais conhecidas como ambas e UBS integradas também no mesmo horário a ideia é iniciar a vacinação já na sexta-feira mas atenção informação importante para os pais para receber a dose a criança não pode ter sido diagnosticada com dengue nos últimos seis meses é, está aí a informação agora sim essa notícia né Bianca ela é boa por um lado porque mostra aí a expansão da faixa etária da vacinação mas mostra também um dado preocupante está sendo expandida a faixa etária porque estão sobrando doses exatamente porque nas faixas etárias anteriores a cobertura vacinal contra a dengue tem sido abaixo da expectativa ou seja os pais mesmo com a possibilidade de levar os filhos para vacinar não estão levando os filhos para vacinar isso é verdade então atenção aí vamos levar nossas crianças para vacinar nós estamos aqui conversando com a Bianca Mingotti está trazendo aqui as notícias da internet nessa quinta-feira 11 de abril Bianca e temos aí mais uma nota sobre um programa cultural aqui no DF conta pra gente isso um evento cultural gratuito atenção pessoal do Distrito Federal hoje de 11 de abril acontece a mostra cultural gratuita do projeto Se Liga na Cultura e tem diversas apresentações artísticas o evento gratuito vai ter exposição fotográfica uma mostra de biojoias que são joias feitas com sementes brasileiras como o de açaí e ainda vai ter uma aula show de culinária sustentável que vai explorar a diversidade da gastronomia brasileira as atividades para essa mostra elas foram realizadas principalmente em escolas públicas centros de atendimento à juventude e também instituições parceiras inclusive alguns alunos vão apresentar a peça de teatro infantil chamada Diferentia as sessões exclusivas do espetáculo acontecem hoje às 3 horas da tarde e também em outra sessão às 8 da noite quem quiser assistir deve retirar os ingressos pela plataforma Simpla e lembrando que os ingressos eles são gratuitos a mostra cultural acontece a partir das 3 horas da tarde no teatro da Unip aqui na Asa Sul em Brasília olha aí uma boa hein e a plataforma Simpla lembrando que Simpla é com Y não é isso? aí pra você tá na internet pra você buscar aí o seu ingresso aí Gesell uma boa de graça bom demais né se liga na cultura maravilha Bianca Mingotti muito obrigado aí pela sua participação e a gente volta a se encontrar amanhã nesse horário aqui pra mais notícias da internet valeu muito obrigado até amanhã obrigada pela recepção até amanhã tá e essa foi a Bianca Mingotti trazendo as notícias da internet deixa eu dar uma passada aqui no YouTube o Verton Marinho tá com a gente ô Verton um abraço pra você muito obrigado pela participação valeu mesmo aqui no Facebook deixa eu ver a Suzy tá mandando aqui a mensagem agradecemos Suzy a sua participação o pessoal mandando aqui a mensagem José Francisco Teixeira dos Santos está em Taubaté interior de São Paulo também está conosco tem zap aí tem a Rúbia é o nosso último zap de hoje ela é de Aracaju mas está na casa da filha em Itabaiana e diz que está sempre na escuta pegou uma gripe forte que está indo embora graças a Deus mas sempre estou na escuta com vocês grande abraço bom dia Rúbia muito obrigado e espero que realmente essa gripe vai embora logo porque gripe forte aí já vem aquela dúvida será que é dengue será que não é ninguém merece deixa eu ver aqui o Carlos Eduardo por falar em Amazônia segue meio café da manhã em Macapá pupunha com café conhece pupunha eu já ouvi falar sabe que eu ainda não fui apresentado oficialmente a pupunha só ouviu falar eu já comi pupunha mas eu não achei o gosto lá essas coisas não uma das coisas da Amazônia que eu comi e não gostei não deu match não deu match mas já o açaí eu sou apaixonado mas pupunha é um prato assim tradicionalíssimo principalmente naquela região e aproveito para te convidar para dar mais uma chance Gisele para o piqui para o piqui não o piqui já esgotou todas as possibilidades talvez eu dê uma nova chance para a pupunha mas o piqui já está definitivamente fora da minha lista de possíveis comidas que eu poderia gostar tá bom ok fazer o que agora em Brasília pontualmente nove horas da manhã e o Conexão Senado de hoje fica por aqui a gente agradece muito o carinho da sua audiência a sua participação você que ficou ligado aí com a gente desde as sete da manhã no horário de Brasília apresentação do Conexão de Gisele Carvalho e Adriano Faria trabalhos técnicos Isauro Oliveira e Antônio Carlos Soares com produção Diana Beatriz Santos Rita Zumba Mauro Verne e a participação hoje da Bianca Mingotti e o Conexão Senado volta amanhã às sete da manhã no horário de Brasília muito bom dia para você muito obrigado pela audiência um abraço e até amanhã até amanhã na sequência você fica com o Ricardo Nacaoca ele vai ancorar tudo o que acontece aqui no Senado Federal nessa quinta-feira e amanhã sete da manhã nosso encontro está marcado esperamos vocês você acabou de ouvir Conexão Senado aqui o Senado é mais Brasil o Conexão também está na internet acesse senado.leg.br barra rádio ZYC 487 Rádio Senado Brasília FM 91,7 MHz em Campo Grande 105,5 em Belém 101,5 e em Aracaju Senado Brasília